O Roblox ele veio parar na fundação SCP e bom, a função dele é proteger a fundação durante um dia inteiro galera E basicamente um vídeo, então assiste esse vídeo até o final mano, deixa o like nesse vídeo se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito mano, você vai estar me ajudando bastante tranquilo E aí cara, você tá bem mano? Você tá bem? Mas bom galera, vamos lá pro vídeo mano e bora que bora, valeu, falou e bora pro vídeo, vai! Vamos lá galera, o Roblox entrou aqui mano, ele ganhou um cartão de identificação, ganhou um card SPL3, ganhou um cartão de acesso arsenal, ganhou um rádio, uma MP5, uma MP412, uma M9 e uma FNP90 Que é a P90 como a gente conhece né galera, então bora que bora galera, rapidão, vamos lá se uniformizar né, rapidão Na verdade eu não vou uniformizar não, só vou pegar o capacete, que é o que a gente precisa pra uma melhor proteção né galera, sempre use capacete Bora que bora galera, bom, a gente só vai de capacete pelo seguinte motivo galera, a gente só precisa do capacete Porque o resto do Roblox vem em banho de geral, tranquilo? Bom, aqui tem um SCP-178 galera, vamos lá, será que a gente consegue abrir? A gente consegue abrir né, é a gente consegue, é o SCP da caixa galera, é um SCP até que bem curioso Esse SCP aqui é o do botão, eu conheço esses dois velho, da hora, vamos fechar os dois lá dentro, bora que bora galera Aqui tem mais dois SCP, aqui na verdade é a sala de teste, aqui tem o 1025, vamos ver, vamos que ver Tá, eu também mano, esse aqui eu não conheço, esse aí eu não conheço, esse SP é novo por mim A gente tem o elevador e a gente tem as escadas, vamos pelas escadas, pera aí Regi, elevador Ah não, a gente regenera o elevador né Ué, por que que fica aqui? Por que não fica aqui do lado? Ei meu Deus, qual que é a lógica dessa fundação hein meus amigos? Ei meus amigos, bora lá galera, a gente tá aqui embaixo Pra cá a gente tem as escalas e pra cá a gente tem o SP É 409 e aqui é a... Nossa mano, pera aí, pra cá fica qual SCP? Ah, fica o do cristal galera, pera aí, será que eu consigo abrir essa porta? Não né, eu não consigo, é mano, eu não consigo abrir essa porta velho Essa porta aqui é o SCP do cristal galera, um SCP que se eu não me engano quando você toca nele É, o cristal começa a entrar meio que no seu corpo mano, é mó brisa Esse SCP é mó brisa Tá, vamos que vamos pra cá velho Eita, o plague, aqui é o safe Opa, pera aí, calma aí galera, vamos desviar Calma aí velho Ó, esse tuvinho vai levar chumbo velho Esse tuvinho, uuuh, calma aí galera Esse aqui mano, é um SCP muito da hora mano, 999 Porque diz ele que é um SCP que todo mundo que fica perto dele Fica, gosta dele, olha galera que fofinho velho Mano, na moral Olha isso galera, que fofo né, muito fofo É, vem cá me abraça E vamos que vamos, vamos regenerar ele vai Regenerado, bora E bom, esse aqui mano, é um SCP que diz que cura até a depressão mano Eu adoro esse SCP aqui Bom, tem esse SCP aqui que é 449 Que é aquele lá mano, que é o Plague Doctor mano E vamos dar um regen nele, não é mano Vamos regenerar aqui ele A porta dele continua aberta por algum motivo Mas calma aí velho Era pra ter regenerado a porta também né Calma aí, porque que a porta não fecha Deixa eu ver se assim Eita mano, olha o computador Eita, eita, eita Fecha a porta, fecha Mano, porque que a porta não fecha? Vamos regenerar ele de novo Cara, fecha a porta Meu irmão, cadê? Ah, é aqui velho Aqui, nossa mano O pinball, ele tá ali dentro Paradaço velho Tá aí galera Conseguimos, quase Quase Que isso, que isso? Oxe, que que é isso? Meu Deus cara Você tá maluco? Meu Deus Não mano Não, não, não Não, não O cara não Que isso velho Tô tomando um dano Nossa mano Tô tomando o dano de um Prox Do Do Plague mano Que isso? Aí desce bala nele Desce bala nele time Desce bala Desce bala nele Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Recorra, recorra, recorra Tá galera Vambora, vambora Desce uns tirão de doze De doze não né Desce uns tirão de pistola nele E vamos que vamos velho Tá, pra cá Eita mano O cara pegou a máscara Aí deu ruim galera Aí o cara pegou a SCP da máscara Desce bala nele Desce bala nele Nossa mano Desce bala Desce bala Desce bala Desce bala No cara da bomba Eita mano Mais um pegou a máscara Agora deu ruim Agora deu ruim Pula lá embaixo Socorro mano Socorro Eita, eita Dei mó chutão nele Nossa velho Vaza Meu Deus Tamo cercado time Vaza, vaza, vaza Isola mano Isola, isola, isola 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 velho Isola Meu Deus mano Isolamos galera Tivemos que isolar velho Tá, vamos ver pra cá O que a gente tem A gente tem esse Esse Ah mano Eu sei qual é esse Mas eu não lembro Nossa mano Pior que eu lembro Quer dizer Eu sei qual é Mas eu não lembro Esse aqui é o do Eita Priola Esse aqui eu estou ligado Qual é mano Mas Acho que eu não consigo abrir né Eita, consigo sim Eita O cara veio Eita mano O cara é um SCP Deixa o cara aí Véi Bora Fecha a porta Fechou, bora Tá Aqui tem qual é SCP Mano, vamos ver Abre porta Abre, abre Abre Ah velho Meu Deus Tá Aqui tem mais um Vamos ver qual é Não, aqui não tem SCP não Pra cá a gente tem velho Meu pai amado velho Tá, esse aqui a gente tem o Kitter mano Eu não lembro qual é esse Esse daqui É o Aquele SCP lá Que quando você Nossa mano Ele fica bolado Quando você olha pra ele né Será que dá pra Não, ele fica lá dentro né Não tem nenhum vidro Que a gente consiga ver ele Pior hein mano Esse SCP aqui Eu tô ligado Que é aquele vírus lá É um vírus Mó letal mano Que deixa as pessoas Meio que Zulificada É mó É mó caô mano Esse vírus aqui Na verdade não é um vírus né Ele é um Como é que é o nome velho Como é que é o nome Esqueci galera É um Nossa velho Esqueci Qual que é o nome Disso daqui velho Meu Deus É SCP 008 Mano Qual que é velho Mano Eu não lembro se é vírus Se é prion mano Mas eu acho que é um prion mano Que é É um agente que ataca Só a parte do cérebro Etc Esse aqui é o SCP lá Da escada mano Eu lembro qual que é Será que eu consigo abrir a porta Não Eu não consigo abrir a porta dele Tranquilo Aí tem um armazenamento E câmera de contenção SCP Tranquilo Vamos ver aqui Ah Eu tô ligado mano Esse daqui velho Meu pai velho Eu tô ligado Nossa mano Eu tô ligado Qual que é esse daqui mano Esse bicho aqui é mal perigoso Esses bichos aqui né Olha lá galera Olha como é que é o bicho velho É Porta do cartão A gente tem que colocar o cartão aqui ó Pra abrir a porta lá do outro lado velho É mó Mó brisa SCP mano E a câmera não tá funcionando né Ó Câmera só tá Tá parada estaticamente velho Nossa mano É muito Nossa velho Olha É muito doido velho Se esses bichos aqui escapar Meu amigo Deu ruim demais velho A gente pode até regenerar mano É Dá muito ruim se esses bichos escapar Galera A gente tem que dar no pé daqui né Porque se escapar O B.O. não fica nos nossos pés Tá Bora que bora Pra cá acho que não tem mais nada né É Por esse lado aqui A fundação acabou velho É Pro ano que deu um pouquinho de ruim né A gente teve que isolar lá Porque o cara ali acabou Deu Dando ruim com a máscara Mas acontece galera Acontece mano Acaba acontecendo mesmo Mas é isso cara Vamos Tomar cuidado aqui né O cara abriu a porta hein O cara abriu a porta Ah não mano Ah velho Eu tô ligado ó Alguém abriu a porta ali velho Meu Deus velho Alguém abriu a porta O Proxy escapou mano O Proxy do 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 SCP Do Plague mano Escapou velho Ih deu ruim velho Deu ruim demais Deu ruim demais velho Que que é isso Ai que susto Meu Deus do céu Meu Deus Tá dando Museum Vaza Ai meu Deus Calma 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 Cuidado com o Proxy Meu Deus do céu Velho Calma aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Entrou no elevador Eita Tem um TAD aqui Eu não Eu não vou ficar com esse bicho aí não Meu Deus O cara Da máscara Meu Deus Como aí Cara Eu vou embora Eu vou embora daqui O vídeo tá terminando galera Então Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais Tchau Falou Fui Tchau Tchau.